Eu sou a mensagem Eu sou uma marca Eu sou um recado Pra quem possa rever A mensagem de Deus é urgente É tão linda e tão envolvente Que a minha vida seja eloquente Não é hora de se esconder Não há tempo pra se omitir É tempo de ser usado Nas mãos de Deus É hora de ir em frente É tempo de ser valente Dia onde nunca fomos Mostrar a dor nos queima somos Eu sou a mensagem Eu sou carta aberta Eu sou texto vivo Todos podem ler Eu sou um letreiro Eu sou uma marca Eu sou um recado Pra quem possa rever A mensagem de Deus é urgente É tão linda e tão envolvente Que a minha vida seja eloquente A verdade que satisfaz É tão linda e singular O amor é que nos motiva Compartilhar É grande demais a ceia São tantos os nossos talentos Jesus Jesus em breve está voltando Jesus em breve está voltando O novo tempo começando Eu sou a mensagem Eu sou carta aberta Eu sou texto vivo Todos podem ler Eu sou um letreiro Eu sou uma marca Eu sou um recado Pra quem passa e ver A mensagem de Deus é urgente É tão linda e tão envolvente Que a minha vida seja eloquente Que a minha vida seja eloquente Que a minha vida seja eloquente Tudo que é preciso ser Tudo que é preciso ser Tudo que é preciso ser É tão linda e tão envolvente Que a minha vida seja eloquente Que a minha vida seja eloquente Que a minha vida seja eloquente Obrigado.